Estamos de volta aqui com o programa Radar dessa segunda-feira, hoje recebendo o Tribo Brasil. Boa noite, rapaziada. Obrigado pela presença de vocês aqui no Radar. Boa noite, pessoal da cultura. Boa noite, Viar. Uma maravilha estar de volta aí, dessa vez, em semana de comemoração do nosso nascimento, do nosso primeiro filho. Tá aqui o álbum dos caras. Nosso álbum, Feixe, que já não há. E você já tinha um EP, né, cara? Vocês lançaram um EP, inclusive, até entimei o cabelo ali, que faltou uns hits que eu gosto muito. Aí, Cheiro de Mato, Sereia Morena. Esse momento passou já, né, gente? O Cheiro do Mato e Sereia Morena marcou a gente, mas... Inclusive tem videoclipe também, né? Tem videoclipe também, do Cheiro do Mato, que já rolou, né? Vai vir novos videoclipes. Mas agora tem essas músicas novas aí, Filhos Novos. Que legal, cara. Uma série de composições do Padrinho, do Gabriel e algumas, que é uma minha. E é isso aí, lançamento no Ocidente Acústico. Nessa quinta-feira, né? Nessa quinta-feira, dia 24. Cara, vamos falar um pouco sobre a produção desse disco, como é que foi. Tem algumas participações especiais também, né? Você podia falar como é que foi o processo de gravação e essas participações? Isso, esse disco aí, Pia, já estamos há quatro anos na construção. Junto lá no Monistério, estúdio Juliano, pessoal da Chimarrutz. E muitos trabalhos, arranjos de sopro, os municípios têm Nambu no sax, tem o JC João Carlos no trompete, o Boquinha, o Humberto da Chimarrutz no trombone. Tem a Andréa Cavaleiro, que também fez alguns shows com vocês em parceria, né? Exatamente, a Andréa Cavaleiro vem fazendo especial com a gente do Tábua de Esmeralda, Jorge Bem. Ela também faz parte de uma das músicas e tem mais, Matias Pinto no Violão 7 também, mais uma música. Os amigos nossos que estão aí fortalecendo esse trabalho bonito que está o CD da Trígua Brasil, o nosso primeiro. Cara, vocês usam bastante percussão aí na música de vocês, também em função da influência da música brasileira, né? Na hora de gravar, não é um pouco difícil, porque instrumento de percussão às vezes é difícil, né? Tirar, né? Tu tira o impacto das ondas sonoras e fica só com o som, às vezes é difícil, né? Hoje em dia já não é mais. Até pode ser, de repente, com o pessoal mais da gringa, não sei como é que funciona, mas acho que no Brasil o pessoal tem conhecimento bem técnico, assim, forte pra tirar o som de percussão bom, assim. Tem saído muita coisa boa aí, de pele, de tambor, saído gravações boas de maracatu, de frevo. Acho que pro brasileiro não é um desafio a percussão. Não sei como é que é lá pros outros lados, né? Mas aqui pra nós não tá tão difícil. Nesse show de quinta-feira no Barocidente, as participações vão estar por lá? Gelson Oliveira. Pode falar aí, padrinho, fala pra nós aí. Gelson Oliveira, grande mestre aí na nossa escola. Gelson Oliveira vai ter esse pessoal aí. Luton Pé, Junai, Pinambu, Humberto. Vai ter a galera toda, então. Matias Pinto, sete e quatro. Matias Pinto, Zé Leandro, do Roda Viva, também vai estar lá presente com a gente. Então vai estar uma festa bonita. Vai ter os DJs da Festa Macumba também, o Clésio, o Mauro Pagorelski, botando um som Brasil antes. Animando antes de ter. Legal. Vai estar bem completo. Os CDs vão estar à venda no local também. Se o pessoal quiser adquirir o CD, já leva uma a mais lá que tá valendo a pena. Legal. E me diz uma coisa, cara. Vocês têm o trabalho também de covers. Vocês, como tu citou, o trabalho do Jorge Bem, né? Taba Esmeralda. Tem A Noite do Bem. Vocês, individualmente, também participam de outros projetos, né? E, cara, como é que vocês estão vendo? Vocês também têm esse trabalho autoral forte, de muita qualidade, né? Nas composições de vocês. Como é que tá a música autoral hoje em dia em Porto Alegre? Porque hoje tem vários grupos, né? Se juntando de compositores que são músicos também pra mostrar o trabalho. Como é que vocês estão vendo a parte autoral de vocês? A música autoral, ela sempre sofre um pouco de dificuldade pra espaço, em bares, né? Mas, por exemplo, no Brasil, nos bailes que a gente toca a releitura de MPB, a gente sempre insere a música autoral junto, né? Agora, o sol ou o show autoral, ele sofre um pouco de dificuldade pra bares. Tem uma cena bem interessante acontecendo ali no Clube Silêncio, que é o pessoal do Música Autoral. Isso, é. Estão conseguindo explorar bem isso, assim, que eles reúnem vários artistas, né? E cada um toca duas músicas autorais e vai trocando. Os consagrados têm um espaço aí já, né? Mas o pessoal novo, as casas não estão abrindo muito, assim, né? Para o trabalho autoral. Mas acho que o pessoal tem que usar a criatividade de explorar mesmo, assim. Conseguir misturar, misturar alguma releitura dos grandes nomes da MPB com o som autoral. E bola pra frente, trocar os peitos na água, que não dá pra pensar. O pessoal tá cantando aquela música, aquela clássica, que gosta de cantar na noite, tá cantando a nova junto, né? Aham, claro. Essa é a tática que a gente escolheu, assim. Legal. A gente viu algumas imagens aí do teaser, do disco de vocês. E eu queria falar um pouco da composição de vocês, né, cara? Tem um pouco de crítica social, né, no trabalho de vocês, mas tem uma preocupação com o meio ambiente, né? Como é que vocês lidam com isso? Você participou de algum movimento direcionado pra isso? Vocês fazem muitos shows direcionados pra essa questão do meio ambiente? Na verdade, é uma percepção crítica que se tem quando se mora numa cidade baixa, eu acho, né? Num centro, um grande centro urbano, como o centro de Porto Alegre. Que quando se passa ali em alguma das pontes do dilúvio, se percebe aquelas garças ali, brancas e lindas, tristemente, pescando num arroio fétido, né? E sujo. E das últimas pesquisas que eu andei vendo, não tinha oxigênio na água, né, cara? Então, isso assusta um pouco a gente. E foi daí que eu tirei a ideia do... pra compor o dilúvio, o Riacho Triste, né? Que é esse som, que é meio samba, meio rock, meio urbano, meio alguma coisa do passado, assim, um pouco mais limpa, né? Legal. Quero agradecer a presença de vocês no Radar dessa segunda-feira. Boa sorte no lançamento do disco, quinta-feira, lá no Bar Ocidente. Vamos curtir mais um som pra finalizar a participação de vocês hoje aqui no programa? Vamos embora, então. Vamos nessa. Valeu, Pia. Salve, salve. Valeu, irmão. Boa sorte. É isso aí, vamos fazer, então, o Partido Alto da Tribo Brasil, que chama Copélia. Conhece todo o cenário De baixo pra cima, de cima pra baixo Não dá mole pra otário Mas sempre volta pra casa com cacho Trabalha duro o dia inteiro Para na noite ganhar liberdade Pois de nada é diante o dinheiro Se não for para a felicidade Fale que ela é Copélia, ela é Copélia E comigo ela é Copélia, ela é Copélia E com uma pá de malandras legais Ela invade qualquer balada Bebe que nem homem não fica pra trás Cerveja pra ela é com a rapaziada E a nega enxaboga pra dizer Que essa vida de Amélia não está com nada Que malandro com ela até pode esquecer Essa história de rango e de roupa lavada Já disse o que é Copélia, ela é Copélia 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 Copele Se não for para a felicidade Então o que ela é? Copele Ela é Copele Aí o que ela é? Copele Ela é Copele E com uma pá de malandras legais Ela invade qualquer balada Bebe pequenininho e não fica pra trás Cê beija pra ela, é pra rapaziada Aí o que ela é? Copele Ela é Copele E acima ela é Copele Ela é Copele E ainda deixa fogo há pra dizer Que essa vida de Amélia não está com nada E malandro com ela até pode esquecer Essa história de rango e de roupa lavada Chegando ela é Copele Ela é Copele E em baixo ela é Copele Ela é Copele Na noite ela é Copele Ela é Copele E a gente ela é Copele Ela é Copele Copele Mostrando o seu trabalho Estou lançando um novo videoclipe Convido que todos assistam E obrigado a galera do Radar pelo espaço aí Pode achar pro meu trabalho através do site www.piuabreu.com.br Valeu